Olá, muito boa noite! Está começando agora o programa Armazém, aqui pela UxTV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. No programa de hoje, você vai aprender a fazer um suco verde e um bolo de abacaxi sem glúten e sem lactose. Quem nos ensina essa receita é o chefe Guilherme. Ele participa do segundo final de semana Gluten Free, um encontro que acontece aqui no Intercity de Caxias do Sul a partir de sexta-feira. Hoje em dia as pessoas estão procurando muito uma alimentação mais saudável, uma alimentação com menos interferência da química e da industrialização. Nosso objetivo é passar receitas básicas e objetivas para que as pessoas consigam fazê-las em casa. Por isso também as pessoas não precisam, não têm a necessidade total de ter conhecimentos, maiores conhecimentos na cozinha. Não precisam ser chefes de cozinha ou pessoas que trabalham na área, e sim pessoas que tenham interesse nesse tipo de alimentação. Bem, hoje nós vamos fazer uma receita que vai ser a receita que eu vou abrir a oficina de sábado, vai ser um receptivo. Nós vamos fazer um suco verde, e com o que seria descartado desse suco verde, nós vamos fazer um bolo de abacaxi e gengibre. Nós vamos usar couve, gengibre, limão e hortelã. Muito simples. Isso aí é só cortar em pequenos pedaços para que melhore a liquidificação, no caso, se for fazendo no liquidificador ou numa processadora, e depois só coar. Vai sobrar uma, digamos, uma borra, e vai ser a base da nossa receita do bolo de abacaxi. Aí nós vamos precisar de farinha de arroz, fécula de mandioca e amido de milho. Então, vamos bater os ovos. Batemos em neve, pode ser inteiros, tanto junto clara e gema, batemos inteiro. Depois que criar uma espessura de neve, nós colocamos a parte sólida do suco, ou seja, aquela borra. Misturamos aquela borra e depois entramos com as farinhas, que já vai vir com o fermento junto. O importante é que as farinhas estejam bem mescladas para que tenham uma uniformidade na receita. Porque, como elas são ditas farinhas muito duras, são muito secas, Então, elas não têm a elasticidade que o glúten nos dá nas preparações. Então, para isso, elas têm que estarem bem mescladas, bem mescladas para que não ocorram partes separadas na mistura. O que a gente não pode usar no sentido não glúten, glúten free, como a gente gosta de chamar, são chamados os quatro grãos que contêm o glúten. Trigo, aveia, cevada e o centeio. Até a aveia, por si, não teria o glúten. Mas o problema é que ela é um cultivo sazional com outros grãos que contêm o glúten. Então, já no solo, já vem uma contaminação. E, em seguida, já pode passar para a forma untada e depois já pode ir para o forno. Aqui nós vamos fazer dois tamanhos. Vamos fazer um bolinho menor e vamos fazer uma adaptação para cupcake. Em torno de 25 a 30 minutos no forno médio de 170 grãos. Em torno de 25 a 30 minutos no forno. E agora chegou a hora, então, da gente experimentar a receita de hoje, o suco verde e o bolo. Guilherme, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. O Armazém de hoje fica por aqui, mas você pode participar do programa mandando uma dica de evento cultural que acontece na sua cidade. E pode ser pelo e-mail uxtv.br, no Twitter, arroba uxtv, ou pela nossa página do Facebook, no facebook.com.br. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!